Boa, boa, boa. Olha só, dois, hein? Ó, você aqui, você aqui que eu tô apontando e você aqui também aqui, ó, você aqui de camuflado aqui. Vem pra cá, vem pro meio. Vem pro meio. Todo mundo sobe, todo mundo sobe, todo mundo sobe. Ó, a regra vai ser a seguinte, ó. Um vai ficar aqui. Sobe, 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 vai todo mundo lá pra cima. Um vai ficar aqui onde eu tô, o outro vai ficar aqui, ó. Tá? Quando eu falar já, aí vocês vão pra cima um do outro. Já não, porque eu vou dar um tiro. O outro fica aqui atrás. Fica um de cada lado. Tem que ficar bem no meio, bem no meio da parada. Fica bem no meio da parada aqui. E você também fica no meio aí, brother. Fica bem no meio aqui. Aqui assim. Todo mundo entendeu? Todo mundo sobe essa caixa aqui, sobe esse parapeito, vamos filmar melhor. Todo mundo entendeu aí, né? Beleza. Então pronto, espera. Quem vencer, sai. E vai entrar dois, 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 dois caras depois full life. Beleza? Vou ficar aqui em cima. Nossa. Dá pra ver de boa, guys? Dá, dá pra ver, dá pra ver. Vai. Quando eu dar um tiro, hein? Vou dar um tiro, vocês vão. Ih, ganhou. Boa. Pode sair, pode sair. Pode sair. Quem, quem, quem venceu vem aqui pra cima. Quem venceu vem aqui pra cima. Fica aqui no topo comigo. Pra eu saber quem, quem... Vale cura ou não vale cura? Não. Não pode se curar. Não pode se curar. Tem que entrar full life. Se for se curar, se cura antes de entrar na partida, na luta ali, na primeira, no primeiro round. Próximo round não vai poder se curar, não. Então sobe. Geral sobe. Tá, vou selecionar dois aqui agora, tá? Quem não lutou ainda fica bem no centro ali. Quem não lutou fica bem no centro. Ali no centro aqui, ó. Bem aqui onde eu tô mirando com a lanterna aqui, por gentileza. Quer P90? Não, de boa. De boa, de boa, de boa. Caiu. Ah, tá aqui. Não, eu tô com o SVD aqui também, tá de boa. Vai ali pro centro, vai. Vou pegar dois aqui, ó. Machadinha. Gostei do machadinho. Gostei do machadinho. Machadinho, confiei em você. Ah, não. O machadinho foi o que caiu agora. Vai vocês dois, desce. Vocês dois, desce lá. Fica um de cada lado. Lá embaixo. Lá embaixo. Desce lá embaixo. Vai lá embaixo. Tá se rilando aqui. Você, vem. Você, você, você. Você vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai. 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 Desce. Desce. Fica um de cada ponta. No mesmo esquema dos outros caras que começaram. Foi tu, Bob. Boa, Bob. Lá atrás. Não, lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Vai na parede lá. Atrás da muretinha. Atrás da muretinha. Atrás da muretinha. Na muretinha. Na mureta. Ali, brother. Ali, ó. Na mureta ali, ó. Aí. Aí, aí, aí. Mesmo esquema, hein? Ai, começa. Acho que tem barulho de mato, hein? Se quiser entrar de esquema e pode entrar. Olha agora, hein? Por fora. Tem alguém subindo. Ah, ah. Mais um. Mais um participante. Mais um participante. Pode vir. Beleza. Quem lutou, sobe aqui. Vem se rilar. Se rilar, não. Pode subir. Deixa eu ver quem mais tá pra lutar. Tá aqui embaixo vocês, né? Essa galera aqui não lutou ainda, né? Não, sou eu, Jake. E mais um. Mais um. Tá. Você aqui, ó. Você aqui. Esse é o predador? Você aqui sou eu. Tá. Predador. E esse cara aqui? Esse cara aqui que eu tô apontando a lanterna na cara. Pode ir lá, brother. Pode ir lá. Ô. Ei. Ei. Alô. Chama o Jake, pô. Vamos, deixa eu ir o Jake. Vai lá, Jake. Vai, Jake. Então vai, Jake. Vai, Jake. O predador quer te testar. Vamos lá, Jake. Deixa eu só testar aqui os comandos. Eu nem lembro de como mexe com o machado. É o RK chegando, por favor. Pô, não. Só com o padrão. Não, o machado normal. Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora. Acho que dá pra ver melhor sem a... Sem o filtro, mano. Não. Não, o filtro. O cara é cheio das técnicas, ó. Ah! Vai tomar uma machadada aí, ô, da P90. Sai daí, mano. O cara da P90 pulou, mano. Pô, tá uma briga de comandos do caralho. Vou dar um tiro na perna, hein? Vai tomar uma machadada o cara que tá aí atrás. Cuidado, P90. Cara! Boa, Jake. Boa, boa, boa. Sobe, Jake. Sobe, Jake. Quem ainda não lutou? Tem dois aí que não lutaram ainda, eu acho. Quem não lutou, vem aqui na porta comigo aqui. Quem não lutou, vem aqui. Vem aqui, vem aqui na porta. Bem aqui na porta onde eu tô. Vem aqui. Vem aqui na porta. Vem cá. Tem dois ainda que não lutou. Você não lutou ainda. Tem mais um, não é? Vocês duas não lutaram ainda? Eu tô deitado, eu lutei. Então vocês duas, desce. Desce, desce. Desce, desce. Pode ir. Um de cada lado. Vamos organizar isso aí. O cara mandou um parkour, né? Opa. Beleza, gás. Não. Aqui na mureta, na mureta, atrás na mureta, atrás na mureta. Vai. Treta. Tô fazendo um UFC Tarkov aqui. Tô fazendo um UFC Tarkov aqui. Essa aqui é a treta, mano. Olha, o cara desconectou. Matou? What the fuck? Fui ler o chat, mano. Caraca, fui ler o chat. Essa foi rápida. Então, beleza. Já foi, mano. Eu nem vi essa daí. Então, tu pode subir que tu lutou agora. Tá acabando o nosso participante. Vocês dois aí no fundo, ó. Pode descer. Desce. É o Jake de novo, viu? É o Jake mais um. Desce. Desce. Vai, meu filho. Passa a frente. Vamos embora. Fica, fica... Fica aqui, fica aqui, fica aqui na mureta. O que é esse cara de P90 aí? Não faço ideia, mano. Alguém que tá assistindo a live que entrou aqui com a gente de P90. Então, cara... Só nos pulinhos da gás. Ih, tomou o Jake. Jake caiu. Boa. Ah, Jake. Jake caiu. Jake caiu. Soprou vocês dois que estão aqui em cima. Vocês dois de machado que estão aqui em cima, desce. Tem dois aqui, ó. Desce. E aí, quem vencer vai lutar com o outro que tá lá embaixo. Esse aqui lutou agora, né? Quem vencer vai lutar contigo, hein, brother. Quem vencer... Já fica lá embaixo, lá perto já. Porque o cara da P90 gostou de pular, mano. Caraca, mano. Esse cara... Faz um VoIP no jogo, né, mano. Realmente. Ué, toca. Eu acho que ele trouxe equipamento pra você dar aí na live. Ganhou uma IKaze agora na sua live. Ah, valeu, Davi. Boa. Ah, boa. Caiu. Mais um. Mais um. Já pode descer lá, brother. Já fica a posição. Já vai pra posição. 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 Já vai, mano. Eu quero ver mais de perto. Fé final. Eita, quase caiu. Eita, caraca. Boa, mano. Boa. Mais algum Skev participando aí pra chegar? Se tiver alguém entrando de Skev aí, dá um tiro pro alto. Senão a gente vai embora. Foi o Bob que ganhou? Foi o Bob que ganhou. Boa, Bob. Aí, Bob. Vem aqui, ó. Pega no corpo desse cara aqui, ó. Aqui o seu presente aqui, ó. Tá no bolso dele. Vou botar no bolso dele aqui, ó. Tá aí no bolso dele aí, ó. Seu Bitcoin aí. Tem que dar o Bitcoin no Kurosaki depois. Cadê o cara da P90? Pulou, cara. Pulou de novo o cara da P90? Caraca. Bob, vamos te escutar pra situação, Bob. Você merece. Você merece sair vivo. Merece sair vivo, mano. Tá mais fugido que tudo. Parabéns, Bob. Você foi o vencedor. Dá pra ir pelo buraco. Suer manhole. É verdade. Estamos sem mochila. Dá pra gente fazer isso. Só seguir reto à esquerda. Bitcoin. Deixa eu ver se eu tenho Bitcoin. Não pode ser muita coisa na mochila que você ainda não consegue extrair pelo Suer Manhole. Caralho! Meu amigo. Nossa, os caras estão tiros. Na extração, mano. Acho que a gente quer... Então, tem que ser... Acho que o cara consegue extrair com as duas armas, né? Caraca, mano. A gente quer ver ela em cima da gente. O Bob tentou deitar ali, mas não deu. Redcard não tem redcard. Um labscard e um Bitcoin na minha mochila vai ter, hein? E aí A gente quer ver.